Olha, eu tenho certeza que você que está aqui vendo esse vídeo deve se questionar sempre quando você lembra do Grand Chaser que na sua época, quando você jogava Season 1, Season 12, até Season 3, era uma dificuldade enorme de um par para o nível máximo chegar no 75 era uma luta desafiadora que levava às vezes até meses, você não parava de jogar e o nível era muito difícil de subir e hoje, no Grand Chaser Classic, você jogando em um, dois dias no máximo já está no nível 85, que é o nível máximo lá do boneco então, você certamente fica com esse questionamento e tem certeza que as coisas estão muito mais fáceis, muito mais simples e que perdeu totalmente a graça bom, eu queria bater um papo sobre isso, mas antes eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição nesse vídeo afinal de contas, se você gosta de Grand Chaser, aqui você está no lugar certo bom, chegar no nível máximo realmente era um problema no Grand Chaser antigamente eu mesmo, na minha conta antiga, só tinha um boneco maximizado no nível 85 o resto estava tudo pelo 70, estava tudo espalhado, mas um mesmo no nível máximo era o que eu tinha olha, o Grand Chaser era tão difícil em modo missão, que o pessoal acabava indo farmar lá no PDP no modo swap honesto, que alternativamente a galera se ajudava um deixava ganhar, depois deixava o outro, e aí um ganhando XP isso para quem não vendia esse tipo de serviço, né, e ajudava os outros a upar o mais rápido possível qual o intuito de facilitar essa progressão? é para perder a graça do jogo? não é isso, minha gente, não é isso mesmo bom, a gente está mencionando aqui uma época do Grand Chaser que tem mais ou menos 10 anos ali por volta de 2012, 2010, quando tinha Season 1, Season 2, Season 3 no máximo ali depois mudou para a causa e acho que o modo de upar também mudou bastante naquele tempo, acho que todos lembram que a maioria dos jogos tinham essa mesma situação chegar no nível máximo era algo muito importante que fazia muita diferença você não conseguia ter acesso aos conteúdos novos se você não estivesse no nível deles inclusive quando era para ter um conteúdo novo, a COG e outras empresas também aumentavam o nível do seu personagem aquele seu perfil no jogo, para você poder fazer a próxima missão então o nível máximo era 75 lançava uma missão que o nível exigido era 80, o nível máximo era 80, por exemplo mas essa mudança está no passado, como a maioria das interpretações que vocês costumam ter e eu preciso fortalecer isso porque as coisas mudaram a gente está em outra década, a gente está em outro momento dos videogames e dos jogos online de RPG principalmente então a barra de nível, ela é um indicativo, mas ela não é o que predomina hoje se você parar para perceber, o que faz a diferença no jogo mesmo são os seus atributos, são os seus status pouco importa se você tem nível 85 no seu boneco uma pessoa que tem nível 85 e outra, elas vão ter a diferença de poder não pelo nível mas sim pelo seu ataque total inclusive muitas vezes eu vejo a galera falando caramba, eu já estou nível Chase Level 80, estou nível Chase Level 100 e pouco e as pessoas continuam me quicando das salas e com certeza vai acontecer isso, porque você está usando o nível como régua o nível no Great Chase, ele é meramente indicativo hoje inclusive a gente tem o Chase Level, como eu falei e esse nível ele vai até o 999 é legal de você upar, ele ajuda você a conseguir algumas melhorias mas ele não é a sua bolsa, ele não é o seu norte para o jogo o que tem que ser o seu norte, são os atributos e é aí que mora o desafio eu convido qualquer um que jogava o Great Chase antigamente e tem esse pensamento de que hoje está mais fácil para jogar de verdade jogue, entre no game, pegue o seu nível 85 no dia mas e aí, vai fazer o que depois? vai conseguir fazer a torre de extinção? vai conseguir fazer hacker? não vai, cara então você tem que correr atrás do seu atributo do seu status e é aí que o jogo mostra dificuldade e é aí que ele mostra desafio e o fator que vai te deixar forte ele está para mudar agora com a próxima missão a gente imagina que isso vai acontecer e até com outras no futuro e aí, meu amigo, aí sim que vai ficar cada vez mais complexo cada vez mais difícil e é muito importante que a gente tenha essa noção não só para o Great Chase, mas para qualquer jogo a gente tem que lembrar sempre que o que é do passado está no passado embora as coisas voltem, sejam refeitas como é o caso do Great Chase e outras obras o caminho natural é a mudança o caminho natural é a adaptação é claro que muitas vezes essa adaptação, essa mudança ela vem negativamente e acaba desagradando a gente mas muitas vezes as mudanças são positivas e a gente que tem uma pré-disposição a ser conservador a querer manter como estava antes mas se manter como estava antes depois você fica ainda mais atualizado e aí que perde total sentido perde total chance de conseguir ser popular qual que é o grande recado dessa história toda? qual que é a grande conclusão? sim, está muito mais fácil para hoje mas do 1 ao 85 não é o desafio do game é meramente um tutorial é meramente um te ensinar a jogar o jogo para depois disso, aí sim você conhecer a verdadeira dificuldade, o verdadeiro desafio os verdadeiros objetivos do jogo imagina só, você ter toda uma batalha para chegar até o 85 para depois disso, aí você ainda ter mais uma batalha para ficar forte nossa, aí você nunca ia conseguir chegar no endgame, no ponto do jogo atual então eu espero que vocês tenham conseguido entender a minha interpretação sobre essa situação a minha visão sobre isso eu queria ver a de vocês aqui nos comentários tá certo? a gente se vê em uma próxima valeu!